Hoje nós vamos falar sobre aquelas dívidas que estão no dia, sobre aquelas dívidas que vocês estão pagando. Dagi, eu tô com o nome limpo, não sou essas pessoas que estão com o nome restrito, eu também consigo me livrar das minhas dívidas por um valor três vezes menor do que é cobrado. Curiosamente, hoje, eu tava até falando que eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com uma pessoa que tá com dívida, né? A pessoa me perguntou o que eu fazia e tal, e aí eu comecei a conversar, ah, tá, eu trabalho com quem tem dívida, pessoa física e tal, sou especialista nessa área, e aí a pessoa falou assim, putz, eu acabei de fazer um parcelamento, porque, pô, não posso ficar com o nome sujo, não quero ficar com o nome restrito, quem me deu crédito foi alguém que eu conheço. E achei super legal essa troca com essa pessoa, porque ocasionou esse é o tema que eu vou falar hoje, né? Dagi, eu já negociei, e aí, né, o que eu vou fazer agora? Qual que é o meu próximo passo? Meu nome não tá sujo, esse negócio é pra mim? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou da GL Barber, sou especialista em ataque às dívidas. O que acontece, turma? É muito comum a gente separar, tá? A gente separar as pessoas em dois grupos, as pessoas que estão com o nome sujo, as pessoas que estão com o nome limpo. E eu vou ter que começar a aula de hoje quebrando isso na cabecinha de vocês. Peguei o dinheiro emprestado, seja ele no cheque especial, no cartão de crédito, no empréstimo, e a partir do momento que eu peguei emprestado, eu combino com o banco quais são as regras que eu vou pagar aquele dinheiro emprestado. O cartão de crédito, por exemplo, não tem juros. Qual que é a regra do cartão de crédito? Você usa o cartão e no vencimento da fatura você paga. Qual que é a regra do cheque especial? Você usa o limite e quando vira o mês, o banco vai lá e te cobra um jurinho pelo uso daqueles 30 dias. O cartão de crédito, quando é que você paga juros? Quando você não paga a fatura integral ou quando você faz o parcelamento da fatura. E aí nós temos os empréstimos, os empréstimos pessoais, os consignados, os financiamentos de casa, financiamento de carro e todo tipo de dinheiro que você pega emprestado. E as lojas, por exemplo, eu fui lá na Renner, na Riachuelo. Qual foi o combinado que você fez? Você foi lá, pegou a roupa para pagar de forma parcelada. E lá eu expliquei o fermento, né? Qual que é o fermento de uma dívida? Eu brinquei ainda, eu falei, olha, o fermento e a farinha de uma dívida são exatamente os juros e o prazo. Então, quanto maior o prazo, quanto maior o juro, mais juros você vai pagar. Então, quando... Uma coisa que eu sempre pergunto para você é que é se você, inclusive aqui do lado, agora que o pessoal tomando uma cervejinha, aqui no escritório, estava rindo, falando assim, Ai, meu Deus, tomara que eu não atrapalhe a cervejinha dele e eles também não atrapalhem a minha live, né? Mas eles estão todos, todos ali conversando, fazendo um happy hour ali depois do expediente. E eu tenho certeza que nenhum, no meio daquela conversa descontraída de sexta-feira, final do expediente, ninguém olha um para o outro e fala assim, Ô, fulano, quanto é que é o juro do seu cartão de crédito? Ô, fulano, você tem empréstimo no banco? E quanto é que você paga? E sua casa? Qual que é o juro da sua casa? A gente não tem culturalmente esse hábito de conversar com o coleguinha sobre o juro que ele paga, se ele está parcelando a fatura ou não. Vida financeira é quase, eu falo que é gaveta de calcinha para a mulher, né? Ninguém quer, ninguém sai distribuindo juros. Ninguém senta numa mesa e fala, ô, vamos falar de dinheiro aqui, você está devendo, você não está? Então, basicamente, você tem, olha que doido, o banco, o sistema financeiro como um todo, ele tem a informação de todas as pessoas, então, todos os clientes do banco, o banco tem acesso às informações. E você, você só sabe da sua vida financeira, você só sabe do seu empréstimo, do seu saldo bancário, do seu cartão de crédito, e você, basicamente, com um pouco de informação que você tem da sua vivência, do que você leu em algum lugar, do que você experimentou no teu relacionamento com o banco, você fala, é assim, o juro do meu cartão é esse, o juro do cheque especial é esse, eu tenho conta no Banco Digital, eu tenho conta no Santander, no Itaú, eu tenho empréstimo consignado, minha taxa de juros é tanto, e você não tem parâmetro de, eu falo que é visão de mundo. Hoje, curiosamente falando, eu fiz um stories falando o quanto o Rio de Janeiro mexeu comigo, porque eu venho do Mato Grosso, e são duas culturas muito diferentes. O quanto eu percebi que eu era mole, eu falo, né, mole quando eu cheguei no Rio, porque a dinâmica aqui é diferente, é como um aspecto cultural diferente. O jeito que as pessoas conversam, até, inclusive, eu falo que ao mesmo tempo que eu não sou cascadura, assim, na conversa, não tem esse molejo do carioca, o fato de eu ser muito simpática, muito sorridente, conversar com todo mundo, às vezes é uma coisa que as pessoas falam, nossa, eu tô acostumada com isso, né, porque o carioca é tão, às vezes, ressabiado, meio na dele, então, assim, e tô dando um exemplo pra você, pra você entender que existe uma visão de mundo maior do que a sua perspectiva de finanças. Então, você tem a perspectiva do teu caso, e eu entendo isso, tá? Então, você tem a perspectiva da tua dívida, você tem a perspectiva do teu juro, do teu prazo, da tua situação financeira. Eu, da GL, tenho a perspectiva de oito anos, trabalhando pro banco, endividando as pessoas, querendo ou não, emprestando dinheiro, dizendo que não tinha como negociar, porque, de fato, o gerente não tem como negociar, e a experiência hoje de ter mais de mil alunos, e, pelo menos, aí, hoje, a gente fala com mais de um milhão de pessoas através dos nossos conteúdos aqui na internet. Então, quando eu vejo um vídeo meu que chegou a mil e poucas pessoas, um milhão e pouca de pessoas, eu falo, caraca, pelo menos um milhão de pessoas virou a minha cara. Não significa que todas elas me seguem e comentam e curvem e veem o vídeo até o final, mas a gente alcança essas pessoas. Então, assim, o meu parâmetro é diferente do teu. E, Daj, o que isso tem a ver com dívida em dia ou dívida em atraso? Na cabeça da Daj, que trabalha com isso todo dia, o meu mundo, eu respiro ataque às dívidas, eu respiro negociação de dívidas, só hoje eu mexi com uns 10 casos de ataque às dívidas, na minha cabeça, tudo é muito óbvio. Eu sempre falo isso, né? Na minha cabeça, eu vejo uma situação de endividamento, hoje eu conversei 15 minutos com uma pessoa no telefone, desenhei a estratégia nova, vai ser assim, assim, assim. Mandei uma proposta para a pessoa, falei, não, eu resolvo isso aqui assim para você. E aí, por quê? Porque na minha cabeça eu faço isso todo dia. Na sua cabeça, muitas vezes, você pensa assim, financiamento da minha casa não é dívida, você está maluca? Financiamento da minha casa é minha casa. Ao invés de eu pagar um guelto, eu financei minha casa, estou pagando algo que é meu. E aí, a pessoa vai lá no banco, fecha aquele financiamento imobiliário, sem ter um conhecimento de macroeconomia, taxa básica de juros, taxa selic. Ninguém ensina essas coisas na escola, gente. É o que eu falo para a gente que é imerso nesse mundo, esse monte de nome, PCA e GPM e NCC, são termos que, para mim, fazem parte do meu dia a dia, mas nem quando eu trabalhava no banco a gente ficava mergulhado nisso. A gente tinha ali a correria do dia a dia, leva filho para a escola, busca filho na escola. Imagina para você que está aí na ponta, se você está pensando assim, cara, deixa eu pensar se o juro da minha casa estava alto ou baixo, quanto estava a selic, que é a taxa básica de juros do nosso país, que é a taxa mãe que a gente fala, a selic estava alta, estava baixa. Então, tem uma galera, uma galera que tem financiamento de casa, está pagando, está em dia e que esquece o financiamento da casa. Nem olha, tipo, está pagando. Esses dias mesmo, uma aluna minha estava com taxa de 16% ao ano no financiamento da casa, 16% ao ano, a taxa selic hoje, que já está subindo de novo, está 7 pontos alguma coisa, 6 pontos alguma coisa, não vou nem me lembrar agora, mas você consegue hoje uma portabilidade no Banco Inter, estou colocando o termo portabilidade aqui, mas a 7%, e ela não sabia, ela não sabia, até ter contato comigo, até eu bater o olho no contrato dela e falar, caceta, você está pagando 16% ao ano, isso é juros de agiota, nem agiota cobra 16% ao ano, por quê? Ela fechou esse financiamento imobiliário lá quando a taxa selic estava 14% ao ano, 2000 e, se eu não me engano, 2016, por aí, e aí, cuidado, peraí, então, eu consigo me livrar de uma dívida para um valor até 3 vezes menor mesmo que ela esteja em dia? Acabei de dar um exemplo, financiamento da casa. Outro exemplo, você foi lá, estava todo enrolado, estava devendo cheque especial, cartão de crédito, tinha um empréstimo lá, e aí, o gerente sorriu para você e falou, vou te ajudar, vem cá que eu vou te ajudar, você é importante para o banco, nós temos um relacionamento, e aí, o gerente do banco foi lá e fez uma renegociação para você, e ele renegociou com você a taxa de 3,99 ao mês, vai dar aí mais ou menos ao ano, nem vou fazer essa conta para vocês, para vocês não caírem para trás, mas se a gente for colocar na ponta do lápis aí, deve chegar a mais de 50% de juros ao ano, e você está pagando essa renegociação, porque você não quer ficar com o nome sujo, porque você não pode ficar com o nome sujo, porque ficar com o nome sujo vai contra todos os seus valores, sua honra, a educação que você recebeu, quem nunca ouviu do vô, do vó, do pai, e do mãe, quem tem nome tem tudo, quem não tem nome não tem nada, né, quem nunca passou o constrangimento de tentar comprar algo e está com o nome sujo e não conseguir, e aí quando você consegue falar, então peraí, Dade, então você está me dizendo que aquela renegociação toda errada, toda precipitada que eu fiz com o gerente, que na segunda aula, de ter na aula de terça-feira dessa semana, eu falei que essas negociações te impedem de se livrar das dívidas, porque elas triplicam, quadriplicam, sextuplicam, sua dívida, né, eu falei isso na terça-feira, você pode se livrar dela por um valor três vezes menor, mesmo que você esteja pagando em dia, tudo que eu ensino é exatamente que devo, vou pagar pelo valor justo, não estou querendo dar calote no banco, eu sempre falo, como é que você vai deixar de pagar a sua casa, seu carro, muitas vezes você comprou seu carro, você escolheu um ano de carro, um modelo de carro, que naquela configuração, porque juros de carro, vai variar de acordo com o modelo do carro e com relação ao teu crédito, como é que estava a tua ficha de crédito, o banco coloca o preço no juro para você de acordo com quem você é, porque o juro varia de acordo com a sua capacidade de pagamento, então se você, por exemplo, uma pessoa que já está cheia de empréstimo, o banco vai lá e fala assim, qual que é a chance da Suzy, qual que é a chance da Suzy me dar o calote? Pô, a Suzy está com um score, vocês conhecem o score, notinha de crédito que o Serasa dá, vai lá e fala assim, olha, eu estou vendo aqui que a Suzy está com um score 500, cara, a Suzy está bem nas pernas não, vamos cobrar 4% ao ano, ao mês, no carro dela? Vamos cobrar 2,89? Então o preço do juro, o banco cobra o juro de acordo com a média daquele tipo de empréstimo e de acordo com a tua ficha de crédito. No banco, o juro do João não é igual ao juro da Maria, o juro da Ana não é igual ao juro do André, cada cliente tem uma precificação que vai variar de acordo com o produto que vai ser vendido, o empréstimo que vai ser concedido e de acordo com a ficha cadastral de cada um. E aí eu volto para a pergunta, então peraí, você está querendo dizer que talvez eu tenha uma dívida muito, 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 muito mais cara do que eu deveria estar pagando e a Ana, que deve bem mais do que eu, paga menos juros do que eu. E porque eu estou na ignorância, estava até antes da sua aula, eu nunca parei para pensar que exatamente essas dívidas que eu estou pagando, eu poderia pagar por um valor três vezes menor do que está sendo cobrado hoje. É claro que cada caso é um caso, que cada dívida é uma dívida, que cada situação é uma situação e eu não estou dizendo que tem uma fórmula mágica para você se livrar das dívidas, eu estou dizendo que eu tenho certeza absoluta que você não tem essa visão das suas dívidas, porque quando você vai no YouTube e bota como reduzir um empréstimo, vai aparecer um monte de coisa, procura o gerente e começa a renegociar, faz isso e começa a renegociar, mas ninguém te fala efetivamente o que você precisa olhar. E desde que o aquecimento da semana mais dinheiro zero dívida começou, eu estou apontando para vocês, ó, principal, o que você pegou emprestado, o que você gastou no cartão de crédito, o que você gastou no cheque especial, sempre vem acrescido de juros e prazo. Toda dívida, toda dívida, toda dívida tem a característica de juros e prazo, absolutamente toda dívida. E aí você entendendo isso, você começa a tirar a venda dos seus olhos e começa a olhar para a tua dívida com um olhar mais crítico, com um olhar mais analítico, literalmente prestando atenção para aquilo que você paga. porque é muito comum e eu sei que você que está com dívida faz uma lista de justificativas para estar sem dinheiro. Faz uma lista de justificativas por você não conseguir pagar tudo que você tem para pagar. E todas as suas justificativas são plausíveis. Todas as suas justificativas são compreensíveis. É o ponto que eu falo. A culpa não é sua. A culpa não é toda sua. Você tem sua parcela de responsabilidade e é por isso que eu estou aqui para te chamar, olhar e resolver. Daji, mas espera aí. Você me falando isso agora, então eu consigo entender que não importa se a minha dívida está em dia ou em atraso. Toda dívida vai ter esses elementos. Toda dívida é uma dívida, estando ela em dia ou em atraso. Toda dívida é constituída por um valor que você pegou emprestado, gastou no cartão ou usou do cheque especial, mas principal e juros. Principal. Juros e prazo, perdão, o principal é esse aqui. Juros e prazo. Que são, se você bater o olho em qualquer contrato de dívida, se você bater o olho em qualquer extrato de dívida, você vai ver lá. Principal, juros e prazo. E aí, vocês bitolam, e até eu falo que é um desserviço, que muitas vezes quem fala de dívida faz, o desserviço de só falar de educação financeira, de só falar de corta gasto, de só falar de reorganiza seu orçamento, de só falar de renegocia, mas renegocia é como? Começa por qual dívida? E aí, hoje, inclusive, eu tava falando, olhando ali, conversando com os meus alunos, respondendo aos meus alunos, e vendo quanto eles vão por um caminho que é compra corrente. É um caminho contra intuitivo. Não é o caminho de deixa eu ver qual é o juro mais caro que eu tô pagando. Porque se você for olhar, o juro mais caro que você paga é do cartão de crédito. E quem disse que o cartão de crédito é a dívida mais grave que você tem? Às vezes, o cartão de crédito não é a dívida mais grave que você tem. É a que mais te dói. Saiu um vídeo meu onde eu falei isso. Hoje, saiu esse vídeo. É a que mais te incomoda. É a que rouba metade do seu salário. É a que te tira o sono, normalmente. Mas, em geral, ela até tem o juro mais alto. Mas quando você vai ver o juro que você paga todo mês na sua casa, no financiamento do carro, no seu empréstimo consignado, no seu empréstimo pessoal, é muito, muito, muito mais alto. E ele tá escondido na parcela. Naquela parcela que você já tá tão acostumado a pagar que você nem investiga. Então, quando a galera fala pra mim assim, ah, não, mas a minha dívida tá em dia, eu pulo lá em cima. A galera que tá com o nome sujo já tá com o telefone tocando 24 horas por dia. A galera que tá com o nome sujo já tá sem dormir. A galera que tá com o nome sujo já sabe que precisa resolver. Quem tá aqui que tá com o nome sujo provavelmente falou assim, pô, deixa eu ver se tem um jeito de eu sair disso pra eu recuperar o crédito. A galera que tá com o nome limpo tem vergonha de reconhecer que tá com dívida. Eu sei porque eu já fui você. Eu sei porque eu já estive aí onde você tá. Eu sei porque eu era gerente do banco e não queria perder meu status de gerente do banco com meu cartãozinho Platinum nem a pau. Precisa perder o seu status de nome limpo e cartãozinho Platinum pra se livrar das dívidas por um valor três vezes menor? Não precisa. Quando eu vou comprar qualquer coisa em qualquer lugar, você faz isso também, você negocia. você sabe que lá no posto de gasolina não tem como você falar pro frentista assim, ô frentista, a gasolina tá R$6,50, não dá pra fazer por R$6,40, não? Isso você sabe que não dá pra fazer porque o preço é tabelado, existe até um mini, eu falo que é um mini monopólio ali do preço do combustível, né? Mas, quando você vai fechar, por exemplo, uma, sei lá, uma mão de obra pra fazer uma decoração pra você, cabe uma negociação, podade, mas juro é igual ao combustível. Não é. Juro não é igual ao combustível. Se você acessar o site do Banco Central e você for lá em estatísticas, taxas de juros, tá? Você vai ver que tem um ranking dos juros dos bancos e se você entrar lá no crédito pessoal, você vai ver que tem banco que cobra 10% de juros ao mês e tem banco que cobra 2%. Mas como você não conhece essas técnicas de negociação, você senta e chora. Quem lembra daquela propaganda do tigre, né? Senta e chora, senta e chora, senta e chora, né? Então, assim, o fato de você já ter feito uma negociação, o fato de você já ter assinado um contrato, o fato de você estar com a dívida em dia, não é um impeditivo, muito pelo contrário. Às vezes, é mais fácil pra quem está com a dívida em dia, ou seja, está pagando as parcelas, conseguir uma renegociação do que aquela pessoa que já está em atraso há três meses, que o banco já botou o juro lá em cima. Cada caso é um caso, seu caso é diferente, porque cada caso é um caso e o seu caso é o seu caso. Nenhuma pessoa vai se comparar com a... Nenhuma pessoa tem a sua vida, nenhuma pessoa mora na cidade que você mora, paga o tanto de aluguel e de luz que você paga, cada pessoa é uma pessoa. a partir do momento que uma dívida tem principal juro e prazo, o que você pegou emprestado, que é o principal, não vai mudar. Você pegou emprestado, você gastou no cartão, você usou o cheque especial. Agora, e se eu vier aqui e disser que o preço, pensa que é o preço do quilo do juro, é o preço do quilo da carne, pensa assim, o juro é a variável de uma dívida, ou seja, é o preço que independente da dívida estar em dia ou em atraso, pode e deve ser buscado, brigado para ser reduzido. Significa que é fácil? Não. Significa que é uma fórmula mágica? Não. Mas agora me respondam, você entendeu que existe a variável aqui, juro, que é a única coisa, é a única coisa que, a partir do momento que você decide se livrar das dívidas por um valor três vezes menor, você consegue mexer. então juro, que é o preço que o banco cobra sobre o dinheiro que emprestou para você, é algo que, até me conhecer, você encarava como morte, condenação à morte. Você pensava assim, é isso que o banco cobra, não há o que fazer. Eu quero que você me explica, você entendeu que o juro, que é o preço que o banco cobra pelo dinheiro que emprestou para você, independente da forma, seja pela casa, seja pelo carro, seja pelo empréstimo consignado, seja pelo crédito pessoal, seja pelo cartão de crédito, independente da dívida, independente se ela está em dívida, em atraso, essa é a única coisa que nós estamos falando aqui para barganhar, e que isso não faz diferença se a dívida está em dia ou em atraso, muito pelo contrário, que a dívida em atraso, o juro já está, juros sobre juros sobre juros, e a dívida em dia está só juros. Então, a dívida em atraso vai ter uma técnica específica para ela e a dívida em dia vai ter uma técnica específica para ela. Então, olha só, olha o que a gente está construindo aqui. Então, quer dizer que não importa se meu nome está sujo, se meu nome está limpo. Se a minha dívida, eu estou com o nome limpo, se eu estou pagando, é exatamente, ela tem um principal e ela tem um juro e a Dade me explicou que através de técnicas de negociação, eu vou olhar para o preço da minha dívida, para quanto o banco está cobrando de juros. O jeito errado de você aplicar essas técnicas que eu falo isso, o jeito errado, e eu falo que faço questão de falar o jeito errado, é porque vocês fazem isso todos os dias. O jeito errado é você achar que dívida é tudo igual, é você achar que financiamento de carro é igual ao financiamento de casa, você achar que cheque especial é igual ao cartão de crédito, você achar que as dívidas são iguais, você achar que negocia do mesmo jeito, que você senta lá para o gerente e fala assim, ô fulano, estou achando meu juro tão caro, tem como você diminuir para mim, não? E você, muitas vezes, por falta de conhecimento, não entende que no mercado financeiro, cada dívida tem um preço, assim como no supermercado, a carne tem um preço e o tomate tem outro preço, você não vai conseguir negociar todas as dívidas de uma vez, você não vai com uma ligação, com uma ida no banco, negociar todas as dívidas usando a mesma técnica de negociação, o seu caso é diferente, eu sei que uma das coisas que vocês mais olham para mim e falam, não, Dade, mas eu sei o que você está falando, meu caso é diferente, Dade, porque aqui eu sou funcionária assim, e aí eu fiz isso e peguei o cartão e parcelei, depois eu troquei, refinanciei, eu consegui nada e botei o cartão e vocês vão mandando mensagem, é o que a gente mais recebe nas mensagens, vocês vão me falando do caso de vocês e dentro de um cenário de seu caso é diferente mesmo, se tem uma coisa que eu falo é que sim, o seu caso é diferente, hoje eu falei com uma pessoa que está muito endividada, mas ela não está endividada porque ela gastou o dinheiro ou ela vão ter, teve um problema pontual, uma situação que para não se afundar mais na empresa foi lá e fez um empréstimo na pessoa física e aí esse empréstimo está muito alto e se tornou impagável, o banco nem deveria ter emprestado, na verdade, nem emprestou, então assim, é não um cenário de uma pessoa que tem 30 dívidas diferentes, é o caso da pessoa, só que as técnicas de negociação que ele vai usar são as mesmas que eu falo aqui, porque vai ser a mesma técnica, identificação da dívida, identificação do principal, identificação dos juros, para que aí você possa, dentro da particularidade do seu caso, começar a vislumbrar uma possibilidade, mas enquanto eu não for capaz de mostrar para vocês que vocês precisam sair da inércia, eu ia falar um palavrão, da inércia, de ficar sentado no quarto escuro, sem dormir, perdendo sono, sem saber o que fazer e pegar, e se eu não for capaz, eu sempre falo isso, de através dessa câmera, através da lente dessa webcam, desse celular, dizer para você, levanta e age, é possível, você pode, você vai continuar aí e o sistema financeiro vai continuar ganhando dinheiro, porque ele ganha dinheiro desde que o mundo é mundo, e eu não vou fazer passeata na Avenida Lúcio Costa para mudar o sistema financeiro, ele vai continuar existindo, exatamente do jeito que ele é, e vai continuar ganhando dinheiro de quem está deitado na cama, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar, perdido, desesperado, tirando da boca da família para colocar na boca do sistema financeiro, minha luta não é contra o sistema financeiro, minha luta é a favor da sua liberdade, para que você se liberte desse sistema, e na minha experiência devida, não é nem experiência de banco, só tem uma coisa que liberta você, uma coisa, ver, porque depois que você vê, você não consegue mais não ver, eu sempre falo isso, depois que você enxerga, você não consegue dizer que você não enxerga mais, o que você veio fazer aqui hoje, Dade? Eu vim tirar a venda da galerinha que está achando lindo estar com o nome limpo, que está achando lindo pagar as contas tudo em dia, e trabalhar seis meses do ano para pagar juros, é com você que eu estou falando hoje, está na hora de você sair dessa zoninha de conforto que você está aí, porque está foda, mas você está pagando, não está sobrando, mas você está pagando, e quem está feliz com isso? É você? Eu não acho que é você, quem está feliz com isso é o sistema financeiro, que está recebendo se eu juro religiosamente todo mês, e é dolorido, eu poderia falar isso de uma forma mais fofa, mas a melhor forma que eu consigo falar com adulto é chacoalhando vocês e falando assim, acorda, porque enquanto você perde o sono, eles estão bem lá, ganhando bastante juros, simplesmente porque você, né, ainda não tinha encontrado comigo, e eu sempre falo, né, eu me sinto na obrigação de fazer vocês enxergar, eu falo que quando alguém desiste de sair das dívidas, a culpa é minha, eu brinco quando você fala, eu trago essa responsabilidade para mim, né, eu não adianto a turma eu entregar um foguete na mão de vocês se vocês não acreditarem que vocês podem, então o primeiro, o primeiro exercício prático dessa parada aqui é você entender que dívida tem preço e que toda dívida que tem juros no meio pode ser reduzida e você pode se livrar por um valor três vezes menor que está sendo cobrado hoje, e aí agora, adultos que estão aqui, porque criança não tem dívida, meu convite para você é o seguinte, você tem duas opções diante da sua frente, eu sempre falo da coisa de quem decide subir a montanha, subir a montanha não é fácil, você tem a opção de deixar tudo do jeito que está, agora, se você quer, verdadeiramente, eu estou aqui para dizer que você pode se livrar de toda e qualquer dívida, negociar esses juros e se livrar dela por um valor três vezes menor do que a cobrada hoje, não é mágica, não é fórmula mágica, hoje eu estava conversando com a pessoa e falando, olha, o dia que uma pessoa que estava devendo meio milhão de reais conseguiu se livrar dessas dívidas por 150 mil, sabe, hoje eu vejo isso, eu tenho o print dos 500 mil e o print dela com zero dívida hoje, zero dívida, ela não deve nada, ela zerou as dívidas, e eu olho para isso e falo assim, isso aqui, eu só precisava de, eu falo assim, eu precisava de prova, eu falava isso sempre, eu precisava ver que o caso mais complicado de quem estava em dia, de quem estava pagando, era possível resolver, só que o que acontece, ela estava conversando comigo por, por, é, esse resumo, e aí eu falei para ela assim, como é que você acha que ia estar a sua vida hoje, né, porque ela zerou a dívida tem uns seis meses, e ela demorou o tempo de processo dela, uma dívida de 500 mil, foi um ano e meio, e aí ela falou assim, Dage, eu ia estar endividada até hoje, as parcelas eram 48 vezes, 60 vezes, eu ia estar enrolada até hoje, a fatura do cartão ia estar parcelada, esse empréstimo ia estar parcelado, e provavelmente eu ia estar pagando em dia, porque eu ia me virar para pagar, está pagando bonitinho a parcelinha, se você não tivesse implementado a sua metodologia comigo, e aplicado a técnica de negociação, ao ponto de conseguir que o banco falasse assim, vamos negociar, e não foi fácil, turma, eu estou falando de um ano e meio, então não adianta, eu sempre falo, para a turma que vem aqui atrás de uma fórmula mágica, desculpa galera, vou ter que decepcionar vocês, porque eu tenho uma metodologia, e aí, quando você consegue, agora eu vou voltar aqui para a parte mais prática, eu sei que você que está aí do outro lado, e é angustiante, eu imagino que para vocês verem essa oportunidade, e ter vontade de amanhã, de amanhã, ir lá no banco, e conversar com o gerente, eu sei que é isso que você quer fazer, e eu quero que você entenda a construção que a gente está fazendo aqui, da age, qual que é o passo prático que você vai me dar hoje, qual que é o passo prático que você vai me dar para eu sair daqui e colocar em prática, o primeiro convite que eu vou fazer para vocês é uma coisa chamada decisão, você pode escrever decisão no papel, e colocar, eu quero, eu prefiro deixar como está, vou escrever aqui no meu papel, e vou aqui fazer um, vou aqui fazer um, um adendo para vocês, eu falo sempre desse negócio de emagrecer, de ficar forte, eu falo para vocês, eu não quero ter um abdômen trincado, não, não é minha prioridade, não é, eu quero ser saudável por hora, por quê? Porque eu não estou nessa vibe, não estou nessa vibe, eu não quero, alguém pode me falar, você pode ter um abdômen trincado em seis meses, eu vou falar, cara, eu não quero, por isso que eu não sigo ninguém que tenha abdômen trincado, por isso que eu não escuto ninguém que fala de hipertrofia, de definição de músculo, não é minha prioridade, não é o que eu estou olhando hoje, estou certa, estou errada, isso é problema meu, ninguém tem nada a ver com isso, da mesma forma que se você quiser ficar pagando um juros caro para o sistema financeiro, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou aqui para dizer que você pode, assim como tem um monte de personal trainer dizendo aí que eu posso ter barriga de tanquinho em seis meses se eu quiser, mas não estou nessa vibe, não é meu momento, não é o que eu estou correndo atrás agora, pode ser que daqui um mês seja, ainda mais morando no Rio de Janeiro é meio importante ter o abdômen trincado, porque aqui é a democracia do abdômen trincado, brincando com vocês, mas vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês estão entendendo? Aí você vai falar, Dagem, é claro que eu quero me livrar das dívidas por um valor de três vezes menor, mentira, mentira, muita gente que está aqui não quer, muita gente está aqui porque está curioso, podagem, você está braba hoje, não gente, é porque a gente precisa ser adulto e ter conversas difíceis, eu acho que esses são os momentos que eu estou aqui, que eu falo que eu entro na vibe de professora facinho, que é isso, é você falar assim, cara, eu quero, existe um caminho, não vou, não tem como tomar remédio para ficar com o abdômen trincado, galera, não tem remédio para ficar com o abdômen trincado, não tem, só tem uma coisa para fazer, ficar com o abdômen trincado, boca fechada e exercício físico, né, então assim, a mesma coisa que vale para a dívida, para se livrar das dívidas por um valor três vezes menor, existe um caminho, e o meu convite para você é que esse caminho, você vai ter dois caminhos, né, o caminho de deixar a coisa do jeito que está, talvez daqui a dez anos, você consiga se livrar dessas dívidas, porque alguma coisa vai acontecer, enfim, ou você falar é agora e eu vou fazer até dar certo, e aí, como eu falei que, né, a primeira coisa é a coisa do eu quero, a segunda coisa é você falar assim, serve para qualquer dívida, então serve para mim, é para mim, é você que escreve, é para mim, é para mim, e eu vou começar a fazer o que eu preciso fazer, isso hoje, hoje eu falo, se você olhar um vídeo meu, de um ano atrás, você vai ver eu falando, olha, se você deixar de pagar uma dívida, pode ser que seis meses depois o banco te passa uma oferta, hoje não é mais assim, hoje na prática, se você, desde o primeiro dia que você atrasou uma conta, você não se posiciona, é configuração de má fé, você não se posicionou, você não falou assim, ó, estou atrasado, mas eu quero pagar, estou atrasado, parcela para mim, estou atrasado, estou com esse desafio, não, você simplesmente falou, foda-se, devo, não nega e pago como puder, foi o que eu falei, que é a frase que não, não é aqui, se você é essa pessoa que deve, não nega e paga quando puder, aqui não é o seu lugar, aqui é para quem deve, sabe que deve, sabe qual é o principal, sabe qual é o juro, e vai, vai literalmente entender que pode se livrar dessa dívida, negociando e se livrando dela para um valor três vezes menor do que é cobrado hoje. Então, ó, a dívida em dia e a dívida em atraso, ambas as dívidas, tem o elemento juro e a partir do momento que a gente tem juro, você pode se livrar dessa dívida por um valor menor do que está sendo cobrado hoje, porque o juro é o fermento que faz a dívida crescer, o juro junto com o prazo, mas o prazo não é a fonte, né, maior que a gente vai olhar, a gente vai olhar para o juro primeiro. É muito importante que ao longo dessa trajetória que você decidiu trilhar e me deu a honra de estar do seu lado agora, caminhando junto com você, construindo isso junto com você, que você se lembre quem você é. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente esquece da nossa história. Por quê? A única coisa que separa a gente de um gato e de um cachorro é a capacidade da gente ver passado e futuro, né? A gente não é cachorro, a gente tem alma, a gente consegue ter essa percepção do tempo. E não importa se você tem 20 anos, se você tem 21, se você tem 23, se você tem 25, se você tem 40, se você tem 45. Ao longo dessas aulas, eu quero que você comece a relembrar quem você é. Existe uma frase que eu falo aqui que é eu não sou a minha dívida, eu não sou isso aqui. E isso, Dagi, por que você não falou isso lá no começo da live? Por que você não pega mais nessa parte emocional? Eu poderia, turma, usar um milhão de técnicas e formas de falar para tocar aí no seu sentimento, sabe? Mas eu quero que você veja pelos olhos da razão, pelos olhos da inteligência, mas sem esquecer que existe sentimento, sem esquecer que existe a história que você conta para você sobre a sua vida. A vida de quem tem dívida, seja ela em dia ou em atraso, é pesada, porque você tem os compromissos para pagar, você tem as suas responsabilidades, elas continuam aí. Existe, com certeza, uma parte que é muito mais emocional na tua trajetória de sair das dívidas, mas eu não posso só olhar para ela. A gente precisa conversar sobre juros, a gente precisa conversar, às vezes eu vou ser dura, eu vou falar coisa que você não vai gostar de ouvir, como eu sempre brinco com os meus alunos, você vai me odiar e depois você vai me amar. Mas a gente sempre tem que tirar um tempinho para se centrar de novo em qual é o meu próximo passo. E eu espero que eu consiga, através dessa câmera, desse Instagram, dividir um pouco desse fardo com você, mas te dizer que você pode, que você consegue. Só que, você tem que botar um pinguinho de força em todo dia, você vai ficar cada vez mais forte, cada vez mais capaz de voltar a viver a vida livre que você nunca deveria ter perdido e entregado a chave da sua liberdade para o sistema financeiro. É por isso que a gente está aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês, um prazer e uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.